Olá, meus amigos! Sejam todos bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vocês, assim como eu, estão atentos ao que está acontecendo em relação ao 7 de setembro. Bolsonaro, acredito que, assim como muitos bolsonaristas, tenha sido frustrado com uma opinião recente, uma movimentação diferente de Ives Gandra, que tem se posicionado fortemente contra essa interpretação que muitos fazem do artigo 142 e do que ele próprio, Ives, escreveu tempos atrás. E talvez por conta disso, Bolsonaro resolveu baixar o tom no evento que ele participou neste sábado, dia 4 de setembro. E aqui vamos analisar o que acontece em relação a esse tal do eu autorizo, o que o Ives disse e Bolsonaro tentar tirar uma reflexão disso tudo. Mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações e se gostar do vídeo, deixe o like. E se não gostar, como muitos bolsonaristas certamente não gostarão, deixe o dislike. Isso aí faz parte e a gente vai avaliando tudo. Pessoal, então quando alguém leva um cartaz, eu autorizo, eu fico pensando, autorizo o que? Inflação, desemprego, precarização do trabalho, aumento do combustível, aumento do gás. O que esses bolsonaristas autorizam? Só que a gente vai entendendo o que eles querem. Eles querem que Bolsonaro use o artigo 142 para, de certa forma, dar a ele um poder que eles imaginam que Bolsonaro teria em relação ao STF. E o que é que diz, então, esse artigo 142 tão falado por Bolsonaro, por Braga Neto, vários militares ligados ou não ao governo e pelos bolsonaristas que, às vezes, nem sabem o que é que é o artigo 142, mas pedem a aplicação dele. Abre aspas, então, para ele que está na Constituição Federal. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina sob autoridade suprema do Presidente da República. E destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. E aí, para dizer que esse artigo aqui deve ser usado, o que é que eles fazem? Recorrem a uma interpretação, como eu disse, de Ives Gandra, sobre esse artigo. E quem é Ives Gandra? Sei lá que ele é alguém da esquerda, da direita, um conservador, um progressista? Ives Gandra é um conservador assumido com bom trânsito nas Forças Armadas. É professor da Escola Superior de Guerra e da Escola de Comando e Estado Maior do Exército. Quando você bate em conservadorismo brasileiro, ele aparece junto, por exemplo, de Olavo de Carvalho, de Bolsonaro, de Pondé e vários outros nomes que representam o conservadorismo. Então, não dá para se acusar de comunista por conta do que ele disse aqui recentemente. E aí, quando ele escreveu um livro, analisando ali a Constituição e os artigos, ele disse sobre o artigo 142. Cabe às Forças Armadas assegurarem a lei e a ordem sempre que, por iniciativa de qualquer dos poderes constituídos, ou seja, por iniciativa dos poderes executivo, legislativo ou judiciário, forem chamados a servir. E acrescentou, Nesse caso, as Forças Armadas são convocadas para garantir a lei, a ordem e não para rompê-las, já que o risco de ruptura provém da ação de pessoas ou entidades preocupadas em desestabilizar o Estado. E aí, os bolsonaristas pegam isso e o grande orgulho, respeito, jurista respeitado, só que no dia 27, ele, preocupado com toda essa situação que estão fazendo em relação ao que ele escreveu, veio esclarecer aquilo que ele considera a fantástica distorção de seu pensamento. E em artigo publicado, eu vou deixar o link aqui no portal Consultor Jurídico, ele fulminou o argumento do golpe baseado na sua opinião sobre a Constituição. E disse que, sendo parte do problema e como solicitante da convocação, o presidente da República não poderia comandar as Forças Armadas na solução do conflito institucional. Ou seja, Bolsonaro não é mais eu autorizo. Bolsonaro, você está desautorizado por um jurista e conservador, referência para os seus. Claro, para muitos outros que não são bolsonaristas também. E no Supremo, repete-se que tentativa de golpe de Estado pela letra da carta é crime inafiançável e imprescritível. Cuidado, hein? Quem for querer fazer alguma gracinha neste dia 7. E claro, a Ives frustrou muita gente, causou decepção, inclusive entre advogados bolsonaristas que já se mobilizavam para oferecer apoio jurídico aos manifestantes no dia da independência. E em grupos de mensagem, vocês podem observar isso também no Twitter, o que tem de gente falando que o Ives mudou de lado, que ele está em cima do muro, que ele se curvou ao STF, aos seus amigos, enfim. E aí, Bolsonaro, então, no evento do dia 4 de setembro, baixou bastante o tom. Ele que já chegou e dizia, acabou o porra, vocês se lembram? Ele fez ameaças claras. Disse que ninguém vai no 7 de setembro para idolatrar nenhum político. Vamos todos juntos falar com a nossa liberdade? Não. Não vai continuar fazendo gracinha. Não vai continuar prendendo gente que, segundo eles, abusou da liberdade de expressão. Claro que mesmo assim, muita gente vai lá, gritar o autorizo. Mas Bolsonaro, perto do que ele já disse, essa fala aqui foi, de certa forma, tranquila. E ela passa um recado interessante. O que ele quer aqui é que os ministros do STF não avancem naquilo que pode comprometer pessoas ligadas a essa rede criminosa de fake news, que ajudou a eleger Bolsonaro e que ainda hoje, ainda circula com muito dinheiro, que, segundo mostram alguns, vem de fora. Então, na verdade, as pessoas estarão indo lá em nome da liberdade, na verdade, em nome da impunidade. Eu não sou a favor de abusos do judiciário de forma alguma. E pode até ser que, num caso ou outro, o abuso pode ter acontecido. Agora, não se dá também para dizer que o que muita gente está fazendo é simplesmente emitir sua opinião. Não é. O que o Elen Tomacedo fez, o que aquele Daniel Silveira fez, lá atrás, Sarah Jeromini, Roberto Jefferson, não dá para passar batido. Zé Trovão? Vamos falar de Zé Trovão daqui a pouco. Então, bolsonaristas que vierem até aqui, imaginem se o que o Elen Tomacedo disse, Zé Trovão, Roberto Jefferson, tivesse saído da boca do Lula. Isso aqui é um exercício interessante. Como é que vocês reagiriam? Se a Glaze Hoffman, presidente do PT, pegasse uma arma de fogo, um fuzil, e falasse o que fez Roberto Jefferson, presidente do PTB. Como é que vocês, bolsonaristas, reagiriam? Defendendo a Glaze Hoffman? Não, é só liberdade de expressão. Não, não. A lei é a mesma para todos. Então, se vocês, talvez, reagiriam contra a Glaze Hoffman, precisam reagir contra Roberto Jefferson. E o Zé Trovão está desafiando, fazendo vídeo que vai estar na Paulista, pôr o Alexandre irá prendê-lo. É óbvio que o Alexandre de Moraes nunca se rebaixaria um Zé Trovão. Agora, a Polícia Federal tem que tomar cuidado, porque o Bolsonaro e o bolsonarismo quer o caos. E não se deve, mesmo que veja o Zé Trovão em cima de um carro de sono, eu acho, né? Prendê-lo lá. Tudo que eles querem é que ele saia sendo filmado, saia como herói, e, eventualmente, cria ali uma complicação que pode causar mortes. Que é o que alguns apontam que pode acontecer. Então, usem a inteligência. Claro que eles devem usar, sim. Então, está lá. Arrume um meio de seguir o Zé Trovão. E lá, quando ele estiver bem sozinho, em um lugar escondido, porque esse pessoal é covarde também. Vai lá e faça uma prisão sem holofote, sem palco, sem deixar com que eles saiam famosos destes episódios. Então, no fim, meus amigos, eu acho que o que nós teremos é isso. Vai ter uma manifestação? Pode ter confronto? Pode. Mas, no mais, é mais para mostrar alguma força que eles sabem que Bolsonaro está perdendo. Eu sempre digo, algum bolsonarista que veio aqui conhece quem votou no Haddad no segundo turno e agora fala Puxa, que governo maravilhoso. Estou adorando o preço do gás, o preço do combustível. Agora estou fechado com Bolsonaro. Olha, eu não conheço. Mas eu conheço muita gente que votou no Bolsonaro no segundo turno e até no primeiro e agora diz assim Deus me livre, estou decepcionado, estou frustrado, me sinto traído e não voto mais no Bolsonaro de jeito nenhum. Então, eles sabem que estão menores, mas tentam manter a base mobilizada, energizada para ter Bolsonaro com seus 20, 20 e poucos por cento e talvez isso possa levá-lo para o segundo turno em 2022. Bom, meus amigos, é isso. Eu agradeço a todos. Quem não se inscrever puder, se inscreva, deixa o like, compartilha com amigos. Até o próximo vídeo aqui no canal Politizando.